Música Música Sim a ver Que provação Sim a ver Que provação Música Música Fim Eu não perdoo para Fico meia quietinho Num taraf de 12 wet Quanto para comprar F cakes Vendo meu jeitinho Sou de fazer, não soube falar Eu não tenho cobalho de comer gatinho Estou no meu cantinho Com a parmerada Cava minha vida Vendo meu jeitinho Com de fazer, não soube falar Que quer saber que eu tenho pra ligar Minha vida meira tirar De que eu tô do sininho Eu só me acostumar Quando eu me enxergar Eu não tenho como lidar Esse fio é o mais, esse dele vai me provocar celular Esse fio é o mais, é por nós, não nevulo se ligar O meu fio é o mais, é só que vem ver se vai me provocar celular Ai, ai, não nevino se ligar Ai, não nevino se ligar Não nevino se ligar Ai, não nevino se ligar Não nevino se ligar É isso, é isso, é isso. É isso, é isso.